Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, no vídeo de hoje vamos acompanhar uma carta psicografada, ela foi psicografada pela sensitiva Erika Dias, essa carta saiu no site o TV Foco no dia 13 do 11 de 2019, a carta está lá no site, só que nós estamos divulgando aqui no nosso canal apenas hoje, ela está lá no site o tvfoco.com. e .com.br, tá? E vamos ver o que diz essa carta psicografada feita pela sensitiva Erika Dias, ela disse o seguinte, que foi feito uma emboscada que ele nunca imaginou, 15 dias antes da tragédia acontecer, ele teve uma discussão e por meio dela ele fez uma descoberta, Anderson descobriu traição vinda da deputada federal, afirmou, Erika ainda disse que o líder religioso foi pego de surpresa, ele sempre amou sua esposa, e aqui esperto, por esse motivo, sempre lutou pelo casamento, essa pessoa com quem ela tinha um caso, era casado também, e isso fez com que ele tomasse uma decisão, mas é complicado, pois a convivência faz com que a gente se acostume com as pessoas, apesar de tudo, após vários meses, o pastor Anderson já conseguiu perdoar a sua família por completo, e hoje em dia não gosta nem de falar sobre o assunto, então ela diz como ele está no plano espiritual, e hoje, que hoje é dia 24 de agosto, veio a notícia, está em todos os sites, foi divulgado na televisão, que a polícia acredita que a Flor Delis, esposa do pastor Anderson Gomes, ela foi a mandante do assassinato, a polícia diz, a polícia diz que ela via envenenando ele, a comida dele, já desde 2018, e aí em junho de 2019, ele foi assassinado, então a polícia diz que ela foi a mandante, então essa é a mensagem espiritual da sensitiva Erika Dias, gente, vamos ficando por aqui, quero lembrá-lo que o Instagram é da sensitiva Erika Dias, que trouxe essas informações, é arroba Erika Dias, underline sensitiva, tá bom gente, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, ativar as notificações, dá o seu like, e a gente se vê em outro vídeo aqui no canal, até o próximo!